Encontrado esta quarta-feira, 19 de abril, um indivíduo do sexo masculino com 75 anos natural de Borba, num poço vazio em Santa Bárbara, no Conselho de Borba. O cadáver foi encontrado dentro de um poço com cerca de 10 metros de profundidade vazio, perto do Monte da Cruz, em Santa Bárbara, Borba. Segundo o comandante dos bombeiros voluntários de Borba, Joaquim Branco, o alerta foi dado às 18 horas e 20 minutos e ao chegarem ao local encontraram a vítima, já cadáver. Ainda segundo o comandante, o corpo encontrava-se em posição de difícil resgate, obrigando-o a pedirem material específico para o resgate. Ainda segundo a mesma fonte, a vítima poderia já estar desde segunda-feira dentro do poço. O homem foi encontrado por dois jovens que por ali passeavam de bicicleta, que ao terem parado, ao olharem para dentro do poço, se depararam com o macabro cenário. Ao local de Santa Bárbara, Borba, é um dos destinos preferidos. Na segunda-feira de Páscoa, sendo ali o local escolhido por dezenas de famílias para o tradicional segunda-feira de campo, o corpo da vítima foi posteriormente transportado para o Instituto de Medicina Legal de Évora. Ao local ocorreram os bombeiros voluntários de Borba e Vila Viçosa, elementos da Força Especial de Bombeiros, a Cifre de Extremos, bem como a Guarda Nacional Republicana.